Oi gente, tudo bom? Vou começar mais um vlog pra vocês, na verdade eu queria ter começado a gravar esse vlog desde a hora que eu acordei, mas eu esqueci Eu esqueci, então agora fiquem acompanhando aí porque ela chegou e eu vou mostrar pra vocês Tudo a partir de agora, nesse vlog no dia de hoje, hoje é segunda-feira, feriado aqui nos Estados Unidos Então vai ser bem legal o dia de hoje, tá? Fiquem aí pra vocês acompanharem tudo então, vamos lá Tchau Ela chegou, minha gente! Gente! Ela chegou, minha gente! Lá vem ela! Se vocês não pediram minha presença, eu tô aqui gente Êêêê, só que agora tem uma pequena diferença Tem uma pequena... agora somos três ou quatro, né? Ou cinco, né? Quatro? Sim, você, o Rodrigo, meu marido e o bebê Ah, ok! Tipo assim Minha gente, adivinha onde a gente está Na Target O que a gente vai ver mesmo? Ah, umas coisas pro bebê, óbvio Que é só pra bebê Vocês falam que toda vez que eu falo bebê É porque o bebê, na língua portuguesa Bebê é palavra masculina, né? Não, o bebê serve pra tudo Você nem fala a bebê, né? Você fala o bebê, em geral, é o bebê O bebê, em geral, pra menino ou menina Tanto faz, é isso? É, o bebê A gente só fala a bebê, mas... A bebê, é Enfim Enfim, gente, a língua portuguesa é isso aí Tá? Enfim Então nós estamos passeando na Target Nós vamos dar uma olhada nas coisinhas, tá bom? Eu estou três noitada, olha só Ai, minha mãe teve umas aventuras no voo Mas ela vai contar isso depois pra vocês, tá? Pode deixar Adivinha onde eu tô? Adivinha Lá, 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 lá Tentando descobrir que carrinho eu vou comprar Os preços aqui nem tão tão ruins, viu? Esse graco aqui, né? Esse quanto aqui tá, mãe? Esse daqui, ó, R$199 Esse remix que eu achei que tá um preço bem bom R$118,00 esse remix aqui, ó Tem uns de R$79,00, Graco Pace Click Connect R$79,00, mas nem tem mais, tá vazio Eu acho esse, é muito grande esse daí Esse de R$199,00 é muito grande Esse? Mas esse é pra duas pessoas Então, duas pessoas Esse é pra duas pessoas Esse é pra duas pessoas Acho que ele lá tá muito bom esse E esse daqui, ó Eu gosto desse, mas eu acho que essas rodas É trambolho, né? Pra pôr no carro, essas coisas Então, a gente tá um pouco confuso, entendeu? A gente fica confuso Tem esse Fast Action aqui, ó Da Graco também Esse é R$169,00 Aqui na Target Mas ele não fica bercinho, entendeu? Então, assim, são várias coisas que a gente tem que olhar Esse Britax falam que é bom Só que esse daqui tá bagatela R$373,00 Daí já não rola, né? Nesse momento Então, o que que acontece? A gente continua sem o carrinho Que a gente não se decidiu ainda Enfim, eu tô com umas coisinhas aqui, ó Peguei esse daqui pra dar banho E peguei esse negócio aqui que no hospital Foi esse que eles indicaram Que o pezinho fica livre, tá vendo? Aí eu peguei esse daqui É esse que eu vou pegar agora nesse momento E nós vamos pra casa Porque a mamãe está cansada, né? A mamãe teve turbulência no avião? Pouquinho cansada, né? Teve uma turbulência? É, uma não Três horas de turbulência Agradável O voo foi super agradável Choveu muito aqui Então acho que foi por isso que você pegou a turbulência É verdade Durante o voo e todo o tempo Com o cinto Mas é que o piloto foi amigo, né? Já chegou no avião e falou assim Olha, gente, é o seguinte Vocês ficam com o cinto preso porque vai dar turbulência o voo inteiro É... Antes de... Antes de decolar... Aí você não pode nem desistir Porque você já tá lá presa dentro do avião Eu rezando Eu rezei três horas Eu rezei Meia hora eu cochilei Três horas eu rezei Pujando o voo Não vi a hora de chegar E daí de Atlanta pra cá foi mais tranquilo? De Atlanta pra cá foi super tranquilo De cinquenta minutos só É muito pertinho É muito perto, gente Rio de Janeiro e São Paulo, amor Foi, muito perto Ele falou mesmo Ele falou, a gente vai decolar Vocês vão tomar uma água Uma água só Tomei um salgadinho E já estão chegando Eles serviram salgadinho O que eles serviram? Pretzels Os pretzels Tem que pagar? Não, não É... É livre? Não, eles oferecem Viu, não é barrinha de cereal, amor É pretzel Não, é pretzel Você podia escolher pretzel ou cookies Ou cookies Ou cookies Eu escolhi os pretzels Ainda tem opção aqui, amor Eu escolhi os cookies Entendi Três horas de voo e servir o cookie Servir o cookie Ah, no primeiro você tinha três opções Ah, no primeiro voo três opções porque são três horas de voo Cookies, pretzels ou amendoim Amendoim Três opções E tinha sucos ou água ou então refrigerante Eu não gosto muito de tomar muito refrigerante Então eu tomei um... Um... Mas tudo sem pagar Sem pagar não Você já pagou, né? Você já pagou, né amor? Passagem Tá bom Então a gente continua aqui sem o carrinho, tá? Gente, olha que legal isso daqui É pra... Swimpant É que é pra você levar o seu neném na praia De fralda Já é específico pra isso Eu tô apaixonada por essa marca, meu E aí tem um monte de coisa aqui, ó Ah, falando nisso Eu recebi uma caixa na minha casa De amostra dos produtos dessa marca Eu posso mostrar pra vocês quando eu chegar em casa Eu vou mostrar o que veio dentro da caixa Se eu esquecer nesse vlog Vocês me deixem aqui nos comentários Que eu mostro pra vocês depois, tá? É... Daí tem todas as fórmulas, tal Aí aqui tem as... Coisinhas de dar pra neném Copinhos e etc A Target tem bastante coisa, ó Tem uns babadores muito legais Eles não vendem Skip Hop aqui Mas online eu sei que tem Esse daqui é tipo, né? É uma zirafa Lembra aquele Lembra aquele, mas não é Skip Hop Mas eles vendem online No site E aí tem essas... Olha que legal Essas cadeirinhas Tem umas cadeirinhas Eu tô assim meio em love com esses produtos da Baby Guns Ó, pra quem gosta de saber É a pomada Desitin 4,99 é essa Essa daqui é o quê? É menorzinho 2,99 E o tuba... O potão 11,43 Tá? Esse pote aqui, ó 11,43 E aí tem o azulzinho também E aí tem essa... Honest Company aqui, ó The Honest Company Que é uma marca que eu tô adorando É tudo orgânico, mineral, acho Mas é bem mais caro, né, gente? Essa é bem mais cara Mas tem aqui, ó Vários kits também Que você pode comprar Esse kit da Johnson's Até vem uma pomada aqui dentro, ó Desitin Deixa eu mostrar pra vocês 10 dólares 10 dólares Vem uma pomada Tá aqui dentro essa azul Ó, e vem o shampoo e tal Custa 10 dólares Achei o preço bem bom E aí tem a Vino Tem várias marcas E essa Baby Gunics Que eu falei pra vocês Também Aqui, gente, estamos nas fraldas, ó 24 dólares uma caixa de fraldas Dizem que essa daqui tá muito boa Essa Overnight Aqui, ó 25 dólares Tem de todas as marcas Tem... Tem a Baby Gunics Tem a Honest Que eu já mostrei E aqui desse lado, ó As Pampers também Elas estão custando 25 dólares Tem todos... Tem pra pele sensível essa dali Branca Essa, essa Todas elas são o mesmo preço É claro que aí depende de quantas tem em cada caixa, né? Depende do tamanho Vai... Quanto menor, mais unidades Quanto maior, menos unidades E o preço é o mesmo E tem os saquinhos assim Menorzinhos, no caso Ah, esse é um negócio que eu preciso muito comprar, gente Pra pôr em cima lá do meu... Negócio que eu tinha falado pra vocês E eu acho que eu vou pegar esse mesmo Porque eu sei que ele tá com promoção no site É 24 e pouco, viu? Esse daqui, ó E eu andei olhando e tal E eu tenho... Eu tô gostando desse Porque ele tem umas borrachas aqui embaixo, ó Tá vendo? Que prende bem O negócio no móvel Então talvez eu pegue esse E eu tô usando essa cesta de lixo aqui, ó É... É essa daqui Essa cesta de lixo Que daí... Esse daqui é o... O saquinho, né? É o refiozinho que você põe dentro Gente... Eu precisei sentar Eu vim sentar enquanto mamãe tá vendo um relógio Ela tá ali atrás Não sei se vai dar pra ver Tá por ali, ó Vem se ela acha um relógio Que o dela quebrou Eu tô sentada Eu tenho que sentar Oi, minha gente! Depois da voltinha na Target Que a gente fez ontem Hoje é dia de médico Certo? Eu estou na trigésima quinta semana Hoje é a primeira vez que mamãe vai ver o ultrassom É... Mamãe está... Está... Animada? Estou super animada Primeira vez que eu venho com a van aqui ao médico Aliás, eu não tinha visto a van grávida, né? É, né? E agora que eu vim pra cá Eu estava aqui, estava na minha cidade E agora que eu vi a van grávida E agora eu vou acompanhar tudinho Até o nascimento E depois também Bastante tempo eu vou ficar Vou parar a minha cara, gente A minha cara Já estamos esperando aqui Mamãe nunca vem, né? Não, primeira vez Vai ver a nenê Ontem ela sentiu o nenê chutar O pezinho, não foi? Foi Que eu viro de lado assim Daí ela fica inconfortável Desconfortável Desconfortável A gente está esquecendo Esquece O que que você Vamos fazer uma coisa legal O que que você espera Antes de você ver Qual a sua expectativa? Aí depois quando você sair Você fala se foi isso que você estava esperando, tá? Ah, eu estou super curiosa Porque a única coisa que eu vi até agora São fotos que a van manda Dos ultrassom Às vezes não dá pra ver nada Dependendo da posição do bebê Só que hoje eu estou ansiosa Porque eu vou escutar o coraçãozinho Então vai ser diferente E como você espera que é? Qual a sua expectativa assim De escutar o coração? Como que você acha que é? Porque aí depois quando você sair Você me disse se era isso que você estava esperando, entendeu? Ah, mas eu sei como é escutar o coração do bebê Porque eu escutei o seu, né? Mas sei lá, hoje é diferente Hoje eles têm máquinas modernas E eles fazem outros exames que na época Que a van nasceu não tinha Então agora é diferente Eles vão aperfeiçoando Tinha sim, tá amor? Porque eu não sou tão velha Não, não é, gente Não, não é, mas Não, é mais moderno É mais moderno Eles vão aperfeiçoando toda vez, né? Então eu acredito que dá pra ver melhor Dá pra ouvir melhor E outra coisa Eu quero ver o médico Conversar também Conhecer quem é esse médico Que cuida dela e tudo mais A partir de agora eu vou acompanhar ela todo dia Em tudo que ela precisar Eu vou ajudar Acompanhar, arrumar o cortinho É, o cortinho não tá pronto Porque a cama onde minha mãe tá dormindo É lá dentro do quarto Mas eu posso mostrar pra vocês Uma parte onde tem a cômoda Como a gente tá ajeitando as coisinhas E o guarda-roupa e tal Eu vou mostrar isso pra vocês Porque eu sei que vocês estão me pedindo Eu vou mostrar pra vocês isso em breve, tá? A cara dela Olhando Estou filmando você Estou filmando você Estou filmando a TV Estou filmando, né? Estou filmando a TV Estou filmando Estou filmando Ela está chorando Ela tá chorando, gente Tô bem, tô bem São muitas emoções Sim, so much emotions Eu sei Saímos do ultrassom A mamãe chorou, vocês viram, né? Como foi agora? O que você esperou? A gente falou o que você esperava E aí, como é que foi? Eu achava que ia ser uma coisa mais natural Normal do mundo Só que não é bem assim Na hora que você vê, você se emociona E eu chorei mesmo Me deu uma emoção Eu não chorei tanto no casamento Como eu chorei hoje Escutando o coraçãozinho E gostei também muito daqui Do hospital, da clínica Muito bom O médico é um amor Adorei o médico Ele foi super simpático E é isso, gente Tô muito feliz Muito sol, desculpa É, muito sol Só que tá nublado hoje Muito sol, só que tá nublado Só que tá nublado Então, pra você ver Que a gente Às vezes espera uma coisa Mas aí, quando acontece É totalmente daquilo fora Daquilo que a gente esperava É, a gente acha que não vai Que é tudo Todo mundo faz Por isso É normal Só que foi a minha primeira vez A primeira vez a gente nunca esquece Esqueci mais Então, ó 35 semanas Eu tô entrando hoje Na 35ª semana E o médico falou Que ele vai acompanhando Toda semana Como vocês já sabem Duas vezes por semana Eu tenho que vir aqui no hospital Pra ir acompanhando E aí eu falei pra ele Ah, então tá A gente espera mais 3 semanas Né Ele falou Vamos ver Ou seja Fiquem aí Se inscrevam no canal Curtam todos os vídeos Porque essa baby Ela pode vir a hora que ela quiser Minha gente Não é a hora que a gente quer não É a hora que o médico decidir, tá A gente se vê em breve, tá bom Beijo Tchau